Marzão não vira não, ele fica de costas. Marzão não vira não, fica só de costas, abata o bumbum dele. Vira Marzão, o treino mudou, é de frente Marzão. Empurra o Marzão, não, Delgretti. Marzão, viado. Marzão, o treino mais ruim. Marzão, vai Marzão, vai Marzão. Marzão, vai Marzão. Marzão, chegou junto. Marzão. Eu troca com ele, sobe no segundo. Tomou azul Azul Coisa não é do seu quadrado Olha o tamanho daqui Olha Que isso, Samuel Olha o tamanho daquela companhia Olha a minha companhia É tão bonita Que isso Essa vai ser gol Vamos lá, Michel Ela Deu não, Xandão? É, 10 a 0 Caçam bem, Xandão Quando ficou estranho Acabou o jogo Terça-feira Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Hoje, Lins Hoje? É, não, senhor Não, agora é o segundo jogo